E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog Hoje é o meu primeiro dia abastecendo o meu Mustang aqui na gringa E eu queria fazer esse vídeo porque os postos de gasolina aqui Além de ser muito diferentões do Brasil, eu acho bem da hora Tem muitas coisas diferentes Começa que você mesmo abastece seu carro Mas tem muito mais além disso Eu vou mostrar pra você tudo nesse vídeo E vou te dar umas dicas de quem já morou aqui que você vai ficar em choque Vem comigo Pausa pra o quão lindo fica o Mustang no posto americano, véi Olha que da hora Cê tá maluco, bicho Olha, mano, americano não Primeiro de tudo, é você que abastece o seu carro Isso eu acho que a maioria das pessoas já sabe Mas é mais complicado do que parece Por exemplo, hoje eu vou pagar com dinheiro Então como é que você faz? Se eu fosse pagar com cartão, era só eu colocar o meu cartão de crédito aqui Não pode ser débito O débito até tem a opção Eu posso até tentar Na verdade eu vou tentar Vamos ver Normalmente não funciona o débito Mas você coloca o cartão aqui Digita quanto que você quer, qual o valor Ou você coloca o cartão Abastece Aí quando encher o tanque vai dar o valor quebrado Aí você paga o valor quebrado Senão você digita o valor aqui Vamos ver Eu tenho o meu cartão VTM Pré-pago aqui da cotação E quando a gente usa ele A gente tem que escolher a opção débito Vamos ver se eu consigo Vamos ver se dá boa Eu digo isso porque normalmente Os postos de gasolina são muito chatos Sério Às vezes até o cartão de crédito não funciona Ele pede pra você digitar o endereço É um negócio zoado Vamos ver Remove card Declined É Cara, é muito chato o posto de gasolina Eu vou ter que pagar com dinheiro mesmo Como eu vou pagar com dinheiro O que eu tenho que fazer é o seguinte Eu tenho que olhar Qual que é o número da minha bomba Que é a 16 E lá na lojinha Falar pra ela Coloca tanto na bomba 16 Então no meu caso eu vou pedir 50 dólares Se o valor que você pediu Não couber no seu tanque de gasolina Então você quer completar Você não sabe quanto que vai dar o valor Você tem que pedir um valor Tipo, ah, quero 100 dólares Que normalmente enche o tanque Se sobrar dinheiro Você tem que voltar no caixa E pegar o seu troco É um trabalhão, mano Eles querem que você use o cartão de crédito Pra abastecer Ok, obrigado Pedi 50 dólares Dei ser uma nota de 100 Ela me deu o troco E não me deu nada Não me deu nota fiscal Não me deu nada Então agora eu vou pro meu carro Volto lá E agora, teoricamente A bomba tá liberada pra eu abastecer Só que o que acontece às vezes É que não libera a bomba Por conta do sistema Sei lá Aí você fica indo e voltando Da lojinha que é super longe Vamos ver É, ó, já tá pronto Remove nozzle Que é isso aqui E aí a gente escolhe Qual é o tipo de gasolina Mas primeiro a gente tem que abrir Aqui a portinha do combustível Que eu não sei como é que faz No Mustang É aqui embaixo Como é que faz pra abrir A portinha do combustível No Mustang Ah, é aqui mesmo Ah, beleza É facinha Tá, então é o seguinte Aqui de um lado A gente tem o verde Que é o diesel Vamos fechar a portinha E desse lado tem o preto Que é gasolina Tá escrito aqui, ó Gasolina Aí a gente tira isso aqui daqui Aí a gente tem que escolher Qual gasolina Que a gente quer Tem 87 octanas 89, 91 Que é como se fosse É comum E tem várias opções Tem até a 93, 98 Que é a pódio Então eu sempre escolho 87 Que é a mais barata Aparece o preço dela aqui 4,69 O galão A gente coloca aqui Aperta E aqui atrás Tá vendo Tem o automático E deixa E aí Ele vai parar Automaticamente Nos 50 dólares Que a gente comprou Mas esse que é o Beoma Toda vez Fica parando O maldito automático Toda vez Se essa borrachinha aqui Fica um pouco errado O automático para Porque ele acha Que você tirou o negócio E tá jogando gasolina Fora do carro Tá ligado Tem todo um sistema De segurança E é um saco Porque o tempo inteiro O bagulho dá problema Por exemplo No 350 Que eu tinha antes O tempo todo Ficava pulando o automático Você tinha que ficar segurando E daí Mesmo quando você tá segurando Ele pula E daí você tem que soltar E apertar de novo É meio chatinho Ó Pulou de novo Caramba Vai filho Abastece No Brasil não tem Esse sistema de segurança Vai filho Vou ficar aqui No Brasil não tem Esse sistema de segurança Por isso que Não dá esse problema Olha o tanto Que fica pulando o bagulho Outro problema É que a mangueira americana É muito curta Você talvez saiba Do que eu tô falando Quando a mangueira é curta Ela não alcança direito Tá vendo Eu estacionei o carro Do lado da bomba E mesmo assim Tá quase não alcançando Se você tiver que Vir do outro lado Não vai alcançar No Brasil As mangueiras são bem maiores É Vai filho Termina de abastecer 40 Tá quase Finalmente chegou em 50 dólares Coloquei 10 galões Que dá mais ou menos 40 litros Agora a gente devolve aqui Como a gente não tem que pegar troco A gente não precisa voltar lá dentro Fechamos aqui a portinha Eu acho que o Mustang Não precisa fazer nada Fechou Mas deixa eu te mostrar Como que é aqui dentro Aqui dentro é muito da hora Tipo Tem muita coisa Nos postos aqui E ao contrário Dos postos brasileiros O posto Normalmente é mais barato Tipo Não esses lanchinhos aqui Esses lanchinhos É sempre mais barato No supermercado Mas por exemplo Aqui tem hot dogs Você pode vir Montar o seu hot dog E levar pra casa Então olha só Isso aqui eu comprava direto Quando eu atravessei o país Junto com o Rodrigo Dois Por cinco dólares Então são dois hambúrguers Por cinco dólares Isso aqui dá um ótimo Café da manhã Um ótimo almoço Tem cachorro quente Super baratinho Tem waffle Tem sanduichão Tem hambúrguer Tem esses Spicy sticks E tem cachorro quente De esses corn dogs Que é esse cachorro quente Bem estilo americano mesmo E aí você compra Vem aqui na mesinha Coloca os seus recheios Tá vendo? Tem várias coisas Pra você colocar em cima Também tem um monte de lanche Que é barato Por exemplo Três cookies desses É um dólar Os donuts São um dólar Tem café também Que é super barato Aqui vende também Esses slushes Que são geladinhos Olha só O small é um e vinte e nove E o small Já é um copo grande Copo de quinhentos ml E a coisa mais barata Que existe São esses refrigerantes Se você quiser Comprar refrigerante Aqui nos Estados Unidos Venha no posto É o mais barato que existe O tamanho Extra large do copo Olha isso Mano É dois litros Eu juro pra você É dois litros Esse daqui é um Acho que novecentos ml Tem de setecentos Quinhentos Que é o pequeno E olha só Você consegue O extra extra large Que é o de dois litros É dois e trinta e nove É mais barato Você comprar Sua refrigerante no posto Do que comprar Uma garrafa de dois litros No supermercado Então o medium Um e cinquenta e nove É muito barato Sério É muito barato E aí se você já tiver o copo Você consegue só comprar o refil Daí fica mais barato Tá vendo O copo custa Mais ou menos vinte centavos E você deduz o preço E tem milhões de opções Cherry Coke Dr. Pepper Gua Guanabana Cucumber Coca Zero Powerade Coisa de melancia Um monte de coisa Mano Squirt Que que é isso Mas aqui também tem Alguns postos Que tem frentista Tem alguns postos Com muito desconto Que os frentistas Vão colocando a gasolina Porque é mais rápido Tipo Vai um carro atrás do outro O cara já fica na bomba Ali pronto E tem alguns postos premium Que eles abastassem Pra você também Mas aí você paga mais caro Por que que a maioria Dos postos não tem ninguém Nenhum frentista Ninguém trabalhando ali Porque as pessoas Ganham muito mais aqui Tipo Você ganhar Dezessete dólares a hora É normal Dezessete dólares a hora Quanto que dá Se fosse quinze dólares Daria cinquenta E setenta e cinco reais Imagina que você tá ganhando Oitenta reais a hora Um frentista ganharia Mais ou menos Oitenta reais a hora É muita coisa Então a gasolina Ia ser muito mais caro Os postos iam gastar Muito mais dinheiro Então nesse sistema Que você passa cartão de crédito É muito mais fácil Porque todos os americanos Têm cartão de crédito Tá ligado? No Brasil nem todo mundo tem Aí ia ficar aquele caos Ia ficar todo mundo ali dentro Mas eu prefiro O jeito que é Os postos brasileiros Porque você não tem que fazer nada Aqui você fica metade do tempo Passando mal com a bomba Alternativamente ao posto Você pode ir também Numa 7-11 Que é mais ou menos A mesma coisa A 7-11 é Tipo uma lojinha de posto Tipo a MPM Só que Separada do posto Tipo ela não necessariamente Tá vinculada A gasolina Então você também pode ir lá E também tem coisas super baratas Tipo o do posto Essas pizzas Esses hambúrgueres e tal Se você estiver numa região Que tem um posto chamado Circle K Círculo K Vá nele É o melhor posto Tem tudo Tem muita comida Tem... Cara A lojinha deles é maravilhosa Se você quiser ver mais vídeos Como esse Se inscreve no meu canal Deixa o like Porque tem um monte de vídeo americano Mostrando essas dicas Essas coisas diferenciadas Que só quem morou aqui um tempo Sabe como é que funciona Ah, inclusive Inclusive Dica extra Dica extra Vem comigo Aqui no IMPM Americano Se você baixar o aplicativo Você ganha coisas grátis Todo dia Você faz uma raspadinha E essa raspadinha Te dá coisas grátis Então todo dia Eu vinha nesse posto E pegava cookies grátis Você também pode ganhar Cachorro quente Também pode ganhar Um hambúrguer daqueles Uma pizza Brabo Não conta pra ninguém Tá aí entre a gente